Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Dez e aclaro que você está no nosso Drone da Fufoca Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha Bora falar dela, gente, Dani Lima, amiga Gente, amiga, né, tá em São Paulo ainda, pelo que a gente sabe, no vídeo que ela soltou ontem Ela foi fazer umas comprinhas de supermercado e passear com a família, gente, é isso mesmo Tava ela, o Job, que não está trabalhando mais, e os filhos, né, a Lari e o garotinho lá, que agora eu não esqueci o nome Pois é, tava todo mundo passeando, foram fazer as compras, né, a Dani tava vendo o preço de algumas coisas lá, como sempre Ela ama um supermercado, gente, é, ir pra supermercado é com a Dani Lima mesmo, gente, ela ama Mas, gente, o ponto alto do vídeo foi a pirraça da filha mais velha, é, gente, da Lari E aí parece que a Dani tinha escolhido algo pra ela, mas por conta, né, aí, do mau comportamento da criança A Dani não levou o que a criança queria, hein, gente, foi motivo pra polêmica no vídeo, tá, foi sim Algumas pessoas falando que gostou de ver o posicionamento da Dani, porque, né, já que fez a pirraça, não vai levar o que queria E já outras pessoas defendendo a criança, dizendo assim, poxa, vai pra um supermercado ou uma loja de brinquedo E não compra aquilo que a criança está vendo, é problema na certa Então, o certo mesmo é a criança ficar em casa quando os pais vão, né, nesses lugares, assim, onde tem muita coisa E a criança fica querendo levar tudo pra casa Bom, gente, no meu ver, a Dani também fez certo em relação à filha, né, ela não levou o que a criança queria Já que ela estava fazendo pirraça E no vídeo, sim, gente, mostrou um pouquinho a Lari chorando, resmungando por alguma coisa E depois, logo em seguida, a Dani corta ali, né, o vídeo E eles já estão em um outro lugar, que é lá, um lugar que tem açaí, tem salgado, tem um monte de coisa Eles foram lá comer o lanchinho e passear com as crianças Gente, minha opinião, a Lari já tem uma certa idade, é idade, já está na escola Ou fazendo uma outra atividade extracurricular, gente, eu não sei Ou uma aulinha de alguma coisa, ou aula de natação, eu não sei, gente Qualquer outra coisa aí que os pais, no caso a Dani Lima e o Job, porque eles podem pagar, né Vai lá, coloca a criança, deixa a criança gastar bastante energia Aprende alguma coisa também, né, que seja aí bom pra cabecinha da criança Eu tenho certeza que a Lari, quando chegar em casa, vai estar cansada Só vai querer uma coisa, comer, tomar banho e dormir, gente Pois é, mas deu polêmica, deu muita polêmica Algumas pessoas defendendo a criança, outras pessoas, né Falando que tem que ser assim mesmo, tem que ser pulso firme Porque senão as crianças, né, fazem os pais de gato e sapato Mas eu quero saber, é claro, a sua opinião Deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo